Enfim, chegou o Despertar da Armadura da Luna, depois de, sei lá, quase um ano sem lançar o Despertar da Armadura de Classe B, pelo menos lançaram um Classe B que poderá ter potencial para o PvP. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como ela vai ser um dos melhores Classe B que temos para Despertar a Armadura em Sansei Awakening e eu já estou guardando meus baús há uns 4 ou 5 meses esperando o novo Classe B. Inclusive, eu devo ter acho que mais de 300 baús, se eu não me engano, só de Classe B. 300 não, mas mais de 200 provavelmente eu tenho. Bem-vindo, cavaleiros do Amazonas, a mais um vídeo de canal do Nenksan que se é a Waker. Vamos conferir o tão bom que é a Luna. Obviamente, ela é meta no PvE, vai ficar ainda mais da hora no PvE. E agora ela também poderá ter possíveis potenciais para o PvP que vai ser o foco nesse vídeo, porque a Luna vai ser continuada, vai ainda permanecer em meta em boss de legião, essas coisas. Só que agora, vamos ver se ela vai conseguir ter um potencial a mais no PvP. Então, aqui, ela vai dar 120 pontos de vida, 0.5 resistência de status, 10 de velocidade, 120 é mais de PvE e mais 10 de velocidade. Ou seja, ela vai ficar um pouquinho mais rápida. Vamos conferir aqui o seu bônus de pavilhão também. É bônus de pavilhão, não é bônus de pavilhão? É bem lero lero, mas pelo menos é mais fácil de achar, já que... Eu espero que a Luna, ela tira aqui. O que é o último? A gente está recebendo o Gek de urso, né? Das armaduras. Então, talvez ela possa ser substituída naqueles baús flopados de 6 gemas que vem. Então, quando vir o Shiryu Divino, pode vir o Yoh e a Luna, né? Substituir o Gek. Ela dá 200 pontos de vida no PvP. E o que ela faz? Ela, literalmente, ela continua com o mesmo efeito de dado pro turno. Então, aqui, embora não fala que... Cadê aqui a skill dela? Tá aqui. Referente aqui, ó. Tá com a chance ainda, né? De ter triplo turno, mas aqui não fala percentual, se eu não me engano. Aqui ela fala que vai dar 12% no level... Aqui tá level 1, né? 12% de ataque cósmico e físico pro aliado. Ou seja, ela vai aumentar ainda mais o dano. Deixando mais interessante bônus de dano para o PvP. Então, aqui eu fiz uma lista. De alguns personagens que poderão ser beneficiados com a Luna no PvP. Orfeu, sem comentários. Eu já imaginei doco divino que eu não tenho aqui na conta. Mas a Luna, então... Nossa, se esse combo pegar... Que, inclusive, eu tenho um vídeo aqui da Luna. Se vocês quiserem ver, eu vou deixar nos cards. Ainda nem existiu doco divino, mas causou muito, muito dano. Lembrando que se o Orfeu ativar 2 liras na mesma ação, ele danou. Ou seja, na primeira rodada 3 liras, ele vai causar mais dano do que o doco divino. Ele vai causar quase o mesmo dano que o doco divino. Ó, ele vai causar muito dano. Não, vai causar mais dano com a Luna, porque a Luna, além do... Porque empataria, né? O doco divino bufando. Se eu não me engano, ele danou 2 liras com o buff do do doco divino. E aí, como se ele desse 3 liras. Aí, com a Luna, ele vai dar 3 liras sem o buff do do doco divino. Mas a Luna ainda tem um bônus de ataque. Ou seja, uma primeira rodada com o buff da Luna, né? Fazendo o Orfeu dando 2 liras. Ele vai causar mais dano que o doco divino, que já incomoda. Imagina com o doco divino, né? É isso que é o perigo se esse combo acertar. Essa galera que ataca passivamente, tipo, o Shiryu Divino, o Saga Maligno, vai ser interessante. Mas eu coloquei o Saga Maligno aqui, né? Tenha se dar duplo turno pra ele. O Saga de Gêmeos, ele vai ficar muito mais cabuloso, né? Com o seu duplo turno aí. E a Luna vai ficar mais rápida. Então, você pode fazer uma build do Saga de Gêmeos rápido. Ou tirar a velocidade da Luna mesmo. Então, o interessante, o Poseidon, que é interessante ele ter múltiplos turnos pra ele ativar mais aí das suas skills. Vai se beneficiar. Ainda mais agora que a gente tá com o doco divino no meta. Principalmente quem tem o doco divino. E a Atenas CR, que tá chegando pra muito flip play aí. Vamos ter, tipo, mais 4 de energia. Então, a Luna rápida, o Poseidon rápido também. Vai beneficiar bastante o Poseidon congelando, ativando alguma outra skill. Ou até mesmo o ataque base mesmo. Pra ele começar depois. Quando, com 6 ataques, ele pode congelar e ainda usar a Tsunami, né? E aí, o Poseidon vai ficar bem perigoso na rodada 3. Adamant, Exafrodite, essa galera que causa muito dano. Também vai se beneficiar. O problema aqui é que eles são lentos, né? Então, desde que você tira a velocidade todinha do personagem, vai complicar. Poderia ter o Thanatos e tal. Fora que ela pode ainda ser beneficiada, né? Com combos de controle. Tipo, duplo yoga divino. Duplo, sei lá. Tipo, o milo, né? Essa galera de custo zero aí. Milo divino. O milo normal, melhor dizendo. Também vai ser beneficiado com isso. Os combinhos do Aldeba, né? E aí, ele vai poder tirar a alma toda rodada. Então, tira a alma, ataque base. Depois, tira a alma, ataque base. Vai ser muito foda aí o Aldeba com ela também. Desde que o combo encaixe, né? Porque tem um problema da Luna ser rápida. O Kaim de Gêmeos, que também vai ter um problema da Luna ser rápida aí também. Beleza? Então, se alguma jogada tem o Thanatos, que vai receber também o buff. Que ele ataca passivamente também. Poderá ser alguma das jogadas, mas não uma das melhores, né? É legal quando você usa skill especial, né? Se você usasse duas vezes a skill 2 do Thanatos. Se tiver energia pra isso. Principalmente quem usa Doco Divino e Ateno na mesma formação. Duplo Camus. O Camus, inclusive, fica imune, né? Então, nas duas primeiras rodadas, o Camus Divino. Acabo que não vai poder tirar a bênção do Camus Divino. Isso aí é muito top também. Eu vou mostrar uma replay aqui pra vocês. Dela em ação. Usando o combo do Orfeu, tá? Aí vocês poderão avaliar a diferença do meu Orfeu. Com o Orfeu do inimigo. Lembrando que ela fica ainda melhor do que o Doco Divino aqui no chinês. A galera tem mais PV. O dano aqui parece que é bem menor do que o normal nos Duelos Sagrados do Global também, beleza? Então lá, ele tá causando aí a média de 21k. E agora eu botei aqui duas vezes. Olha lá, bateu de 19k ali no inimigo. Eu tenho um buff ali que dura por duas rodadas. Então as próximas ações do aliado vai ter aquele buff. Eu só não consegui testar aqui se o inimigo for controlado e tiver uma ação. Vai ficar o buff ainda por duas rodadas? Não sei, olha o dano que já causou aqui no chão divino. Já foi metade ali do chão divino. Vou aumentar a velocidade aqui. Só pra não prolongar demais o vídeo. Olha, o Kayn que tem redução de dano de 40% na rodada 1. É por isso que foi pouco e ainda teve fúcsia, né? Complica demais essa fúcsia. Aí ó, causei 17k ali no nosso amiguinho, 3 hits. Ela pode ativar mais duas vezes, só que na rodada 2 não é necessário ativar, tá? Porque ele só dá no máximo 3 hits. Será que vai dar 4? Mas não vai dar por causa disso. Já finalizei ali. Cara, muito bom, muito bom. Se você sincronizar a Luna com algum personagem, ela vai ficar bem interessante. O problema é só mesmo o lance da Speed que problematiza um pouco em elenco. O único que é imune atualmente é o Camus, o Camus divino e o Borboletão, beleza? E aqui eu vou dar a dupla rada, só que eu acho que deu zica ali. Vai dar alguma zica e a pena vai finalizar todo mundo. Agora a gente vai pra uma gameplay, mas antes espero que vocês estejam curtindo a vibe do vídeo. Se vocês estão ligados, pode deixar aquela morata com o seu like, a sua inscrição. Se possível, compartilhar, trazendo aí rapidinho a gameplay da Luna aí pra vocês. Eu já trouxe o do Shiryu Divino da manhã. Então se vocês não viram o Shiryu Divino também, vou deixar indicado nos cards. Além do Gestalt, o que eu achei dele, que foi o vídeo de ontem, tá? Então falando aí um pouquinho dos próximos metas. Eu acredito que o Shiryu Divino e a Luna devem chegar no final do mês. Depois, no Natal, na semana do Ano Novo. E eu tô bem hypado, tô bem hypado de fazer vídeo aí com a Luna. Ah, e vou deixar também o vídeo da Luna nos cards também, se vocês quiserem ver a Luna em ação. Eu mostro duas, acho que eu faço duas builds com a Luna. Eu não sei que eu, eu não usei só com o Orfeu com ela não, usei combis com outros personagens também. Então vou mudar aqui, só um time, diferente, vamos tentar o Saga aqui. Aqui dá pra usar duplo da F2, porque é custo zero. Aí eu colocaria alguém bem na frente, alguém atrás. Aqui vai ter um problema, que é a Artemis, né? Aí quebra o meu combo todo, né? Porque não vai gerar energia. Aí já furou, né? Nosso combo ali. Deixa eu ver. Eu não vou dar duplo 1000 aqui, porque, né? Duplo 1000 tá ainda na forma gosma dele, né? Aqui eu acho que eu vou perder, né? Porque o Saga de Gems também é uma coisa mais papel. Faleceu. Beleza, eu tanquei. Só que aí eu acho que a Athena vai finalizar o Saga de novo, né? Aí é paia. Ridículo, né? Um time estranho, porque... Só tem um atacante, né? Mas ele pode acertar o Saga invisível também, né? E ó, ele tá usando a Luna também. É uma boa Luna com a Exclamação de Atena. Eu não tinha nem pensado, já que eu nem tenho a Exclamação de Atena aqui. Vamos ver. A Exclamação de Atena tá depois do meu Saga. Ó lá, ele tá usando o Kombi aí, ó. Muito bom, muito bom. E eu posso tirar aqui, por que... Esse cara aqui, ó. Não sei por que o Death Tool jogou primeiro que é a Atena. Então vamos colocar aqui no Death Tool. Tomei meu buff, né? A Saori tira o buff. Ah, tem isso aí também, né? Quiste pra caramba. O que é que o meu Saga tá aqui? Ah, ele tá com esse Cosmo aqui, tá, galera? Um Cosmo muito bom. Ele tem um efeito de invisibilidade na hora que ele aparece também, tá? Ó, ele ainda teve duplo turno, né? A Luna, tem que dizer, o Death Tool não cancela. Tem que ser antes de chegar a vez do inimigo pra colocar. Ah, beleza. A gente vai com a cara e coragem aí. Tá funcionando, tá funcionando. A gente vai com a cara e coragem. O cara joga muito bem, né? Dando esses ataques flopadíssimos aí. Vou gerar energia aqui. Agora vamos ter energia pra caramba. O Shunon ajudou a gente. Um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Mas vamos colocar na Luna. Aqui já vou dar dois Sagas agora, né? Vamos lá, dois Sagas. Então, se o inimigo não tiver controle e tal, que tem muitas builds assim, né? Cara, vai dar uma melhorada aí no dano também. Só que aí faltou um Cosmo ali meu, né? Pra gente dar uma mitada. É que eu acho... É... Por que ele não tem Cosmo? É porque eu nunca joguei com ele no chinês, provavelmente, né? Eu sou um jogador fã de Saga de Gêmeos, né? Embora eu andei apanhando pra uns aí ultimamente. Não, ele tá dando muito pouco dano sem os Cosmos. Então, a gente vai ter que fazer o quê? Vamos mudar nossa estratégia. Vamos cancelar a June do inimigo, né? E aí a gente vai com o Saga dar uma kill no adversário, né? Só que aí o meu Death Toads acelerou tanto o inimigo. Deixa eu esconder ele aqui. Não sei se mirou nele. Beleza, na hora que o meu Mio jogar, se o meu Mio jogar... Ah, nossa, a hora já foi finalizada ali. Finaliza aqui também. Vamos finalizar aqui também. Isso aqui a gente executa, né? Com a deusa Athena. Então, comenta aí o que vocês acharam do buff da Luna. Vocês... Nossa, finalizou ali o meu Saga de Gêmeos. Vocês ficaram hypados em usar ela no PvP ou não? É um personagem que dá pra jogar, sim, no PvP. Eu consigo jogar com ela no PvP. Mas... Isso aqui é mais um incentivo pra gente querer jogar com ela no PvP. Agora, é só mesmo ver se a galera vai jogar ou não, né? Então, deixa eu finalizar aqui. E gostaria de ouvir aí o que vocês têm a dizer nos comentários. Então, fica ligado aí que o vídeo do Shiryu, do Gestalt, estará nos cards, caso vocês não tenham visto. E para mais vídeos, além desses nos cards, vai ter esses aí na tela. Valeu e fui!